Fala galera, tem gente, vamos lá de Master Combat E habilidade Tem gente que acha que Que só de besteira vive o amigo Claro que não, tem hora que eu faço Uma campanha saudável, né Se não também dá ruim Então o amigo vai lá e também dá o jeito dele Pra manter Então a gente vai levar uma panquequinha saudável aqui Pro lanche da tarde agora Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos botar tudo aqui Vamos botar tudo aqui O que é isso? O que é isso? Aí sim, partiu o café. Até a tarde. Bom trabalho.